Glória Tudo melhor Que mudará Seu caminho Vou lhe falar Que eu sei Que mudará A sua vida A luz moveu Doou o seu sangue Só pra curar As suas feridas E eu não me Estava aqui Só pra te falar Que mudará A luz moveu Pra que Pra que Chorar Sofrer Se é um Deus Que torna a glória Deus me Pra que Pra que Solicão Deus Jesus Cristo E traga o seu coração Pra que Solicão Toda Deus 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 Pai Jesus Deus 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 Amém.